Pedido feito, é oficial, temos data marcada e vamos então começar com a nossa série We Are Booked. Tenho aqui a minha super ajudante e hoje vamos experimentar vestidos de noiva. Como eu já tinha comentado com vocês, eu estou a fazer o meu vestido na Andrea Lubato, todo personalizado, bem roshi, mas achei que seria giro partilhar com vocês um dia quase de sem esse de dress e mostrar-vos algumas das opções que a Andrea deu aqui na loja, que eu acho lindo demais. Até fui eu que lhes sugeri fazermos este vídeo porque acho mesmo giro e eu pessoalmente adoro este tipo de vídeo no YouTube. Por isso, vamos experimentar vestidos de noiva, vamos ver como vai correr, também vamos ter os inputs da Glow e espero que vocês gostem. Eu deixo que estamos para aqui a falar. Então, primeiro vestido... Eu não estou a saber da idade. É zero, algo que eu escolheria para o meu dia, mas eu confesso que estou a ficar um bocadinho preocupada porque é lindo morrer. Eu não estava à espera de gostar de me ver com este corte. Ele é de duas peças, portanto, como vocês podem ver, tem a saia e mesmo o topzinho. Acho super confortável, apesar de ser tudo ele rendado, eu acho que às vezes as pessoas têm essa percepção que a renda não é muito confortável, mas ele é super macia. Ai, eu estou com vontade. Eu só vou com um vestido, mas eu já estou com vontade de levar três ou quatro diferentes porque eu não estava nada à espera. Amiga, eu adoro e nós, pessoalmente, as duas não gostamos quando a Hagsawa anca, mas não, está lindo. Lindo. Assenta-te nem com uma luva, acho que é lindo. Amiga, eu estou com vontade que tu vais com três ou quatro vestidos. Não, é lindo e acho que até mesmo o corte em cima, apesar de ser um bocadinho mais conservador, eu estava à espera que não fosse gostar tanto porque eu adoro decotes em V, mas... Sério, eu estou... Eu estou a começar a ficar preocupada de experimentar tantos vestidos porque não estava de todo à espera de gostar e acho que é por isso também é super importante vocês irem experimentando diferentes modelos. Eu não tive o privilégio, infelizmente, na altura que eu devia experimentar pela primeira vez, a Andréia ainda não tinha lançado a nova coleção, mas... Sério, não estou a saber lidar, mas vocês podem ter essa oportunidade porque já é da nova coleção e, portanto, se vocês quiserem ver experimentar, estou super à vontade de falarem com a Andréia, mas é lindo. Não estava mesmo nada à espera, sério. Agora, experimentámos um tipo de vestido um pouco mais simples, por assim dizer, mais tradicional, nem acho que seja simples, é mais tradicional, todo ele rendado, como podem ver. Eu acho o padrão também super giro da renda, a composição, a forma como está, se favorece imenso. E é um tipo de vestido que eu escolheria, eu gosto muito um dele em si, mas talvez alterava aqui a zona da saia. Neste caso, por exemplo, eu não gosto muito da forma como acaba por realçar aqui as ancas, acho que já dá aquele efeito que nós, pessoalmente, não gostamos muito. E lá está, eu acho que se calhar uma pessoa que tem um tipo de corpo mais direitinho, acho que vai ficar ainda mais incrível e vai ser um vestido ideal, mas no meu tipo de corpo eu, pessoalmente, não me identifico tanto. Mas ele é lindo, como vocês podem ver. Eu adoro as alças, a simplicidade das alças. Aqui a opinião da Glow é lindo, mas o outro é... E eu acho que vai ser difícil bater aquele perigo tanto. Um ano difícil de bater. E sabe o que é que é pior? Eu estava a comentar isso com a Andrea há bocadinho, que é, eu não tinha expectativa, eu tinha uma expectativa baixa, porque achava que não me ia assentar bem. E então, depois daquele bafafá todo, daquele vestido lindo, a começarmos assim em grande, vai ser difícil bater-me. Eu estava muito ansiosa para experimentar este vestido. É sem dúvida uma coisa que eu me imaginava a casar, sabem? Porque nós podemos gostar de certos estilos, mas depois há ali um quê que quando vocês veem o tipo de nova que vocês querem ser, depois o vestido tem que bater certo. E eu acho que este é sem dúvida um daqueles que eu facilmente casava com ele, porque eu acho este tubo assim muito mágico, muito fadinho ao mesmo tempo. Não sei explicar a sensação, mas é realmente incrível. E fiquei por acaso surpreendida da renda, porque não estava à espera de gostar tanto deste mix assim mais liso do tubo com a renda, mas ficou espetacular. E as bandas também são, assim, qualquer coisa, muito fadinha. Eu neste momento não tenho o saio de por baixo, só para vocês perceberem como é que fica a cair e depois vocês podem sempre adaptar. Ou seja, há este tipo de vestidos em que vocês conseguem depois adequar ao vosso custo. Imaginemos que vocês gostam de um forro mais branco, coloca-se o branco. E aliás, foram vocês que refutaram no Instagram, porque eu fiz uma sondagem a perguntar-vos quais é que seriam os vestidos que vocês gostariam de ver e este foi um dos vencedores. Amiga, conforme tu estás a falar, mais gosto dele. Ele é lindo, eu adoro. Esta saia, eu não estou a saber ainda lindar com esta saia. Amiga, podes tipo ir com três vestidos, por amor de Deus? Olha, eu já estou. É só me deixarem que eu vou com três vestidos diferentes. Se eu tivesse um casamento religioso, era assim que eu ia. Esta manga, que é super elegante, mas ao mesmo tempo tem assim um ar mais dramático. Super envolvente com a renda, a parte também aqui de cima. Apesar de termos um decote assim mais em coração, depois tem aqui esta zona que nem sei muito bem descrever, mas que acaba por dar também um ar completamente diferente ao típico vestido. E acho que o corte é daqueles que realmente eu sinto muito favorecida e acho que combina super bem com o meu corpo. Amiga, eu adoro o decote e as mangas bufantes. Estas mangas... Acho que dá uma certa classe, um bocado royal, sabes? É isso mesmo. É super royal, não é? Um castelo, uma igreja, uma coisa assim. Eu imagino num castelo, uma igreja. Completamente. Adoro, adoro. Super classy. E acho que a manga lá está, tem ali um toque de reverência, não é? Tem, tem. Não, essas mangas são qualquer coisa. Esquece. Agora, a pessoa começa a vir tudo de cima que é, será que eu quero mangas? Bufantes? Sério, acho que é uma abordagem super bonita ao tradicional e acho que é muito português, curiosamente. Acho que é um take muito português. Sim, sem dúvida. E ao mesmo tempo diferente e assim fresco. Portanto, a Andrea arrasou, como podem ver. Casamento de motel, incrível. Olha, estas mangas. Eu acho que nunca tinha visto umas mangas assim, caidinhas, mas depois tem este decorte super elegante. Ele é todo muito liso, mas apesar de ser liso, tem assim, aquela imponência que eu acho que é super importante num vestido de casamento, num vestido de noiva. Por acaso, até me via a casar mais com este tipo de vestido, naquele, lá está, naquele contexto de hotel, etc. Portanto, acho muito bonito. É, sem dúvida, uma das escolhas que eu acho que mais dificilmente ia chegar, exatamente porque não tem nada a ver com o tipo de cerimónia que eu vou fazer, mas acho extremamente elegante e bonito. O pormenor das mangas é muito diferenciador a nível dos fios. Eu acho que a Andrea faz isso um bocadinho em todas as suas mudas. Há alguma coisa diferenciador? Que faz com que haja estes não sei o que há, eu acho. Senhora diretora criativa da Vogue. Meu Deus, que é isto? Lindo, lindo, lindo. Eu tenho sempre essa percepção. Ah, vestido liso, se calhar vai ficar demasiado simples. Isto é o exemplo perfeito, na minha opinião. Vejam só este charme. É do género, eu não quis usar fato. Eu vim de vestido para o meu casamento porque não quis apostar num fato, mas quero manter aqui a linha executiva. Eu adoro o vestido e sem dúvida alguma que é, she's a bitch boss. She's a bitch boss that's going to get married. Completamente. Ela tem tudo em dia, não é foda. E tudo em dia, por acaso, se eu do trabalho há uma hora e fui-me a casar. Exato, eu não decidi só casar assim muito, muito rápido. Mas é fantástico mesmo. Por acaso, é um vestido que eu te vi, é antigo. A sério? Eu tirava só o cinto. A sério? Mas olha, é uma coisa boa, vocês depois também podem criar diferentes looks com o vestido, não é? Podes-se casar com o cinto colocado na cerimónia, por exemplo, e depois para a reception tirares. Acho que é um vestido super versátil, acima de tudo. Não se esqueçam, obviamente, de me dizer o que é que vocês acharam nos comentários abaixo. Qual é que foi o vosso vestido favorito e também quais as vossas sugestões. O que é que vocês têm curiosidade em saber sobre esta temática do casamento. E eu terei todo o gosto em planear mais episódios para vocês. Um grande, grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!